E com a sanção do marco civil da internet, os brasileiros terão garantidos uma série de direitos na web, como mostramos na reportagem. Hoje, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça deu mais detalhes do marco civil e explicou quais os próximos passos após a sanção da nova lei da internet. Em entrevista ao programa Brasil em Pauta, nesta quarta-feira, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça respondeu diversas perguntas feitas por emissoras de rádio de todo o país. Em entrevista ao NBR Notícias, o secretário explicou o que muda na vida do cidadão após a sanção do marco civil da internet. O cidadão brasileiro passa a ter uma proteção maior quando acessar a internet. Sua intimidade, sua privacidade passam a ser mais protegidas, no sentido de que as empresas que prestam serviços na internet terão que guardar as suas informações e somente poderão entregá-las mediante decisão judicial. Significa que o serviço prestado na internet terá que ser de maior qualidade. A qualidade pactuada em contrato terá que ser garantida. Significa que a liberdade do cidadão em acessar o que ele quiser na internet terá que ser garantida e não poderá ser direcionada por interesses políticos ou econômicos. Significa que o cidadão continuará tendo plena liberdade de expressão na internet, de modo a que não seja censurado, nem pelo Estado, nem por empresas que prestam serviços na rede. O secretário explicou ainda que algumas regulamentações da nova lei devem ocorrer num curto prazo. E agora, alguns pontos da lei ainda dependem de regulamentação e certamente essa regulamentação será publicada nos próximos dias, seguindo a mesma lógica do marco civil da internet. Ou seja, a lógica de ampliar a proteção do usuário, a lógica de esclarecer quais são as responsabilidades do provedor de conexão, as responsabilidades do provedor de acesso e garantir que a internet continue sendo um espaço democrático, um espaço de liberdade de expressão, um espaço de dinamismo econômico em nosso país.